Nesta terça, o prefeito de São Paulo fala sobre sua cidade. A prefeitura, no esforço, desocupou a Praça da Sé. Sobre sua vida e sobre o momento político brasileiro, em entrevista exclusiva a Marco Antônio Sabino. Há espaço, portanto, tanto para a modernidade do ônibus, como para a modernidade perueiro. Celso Pita Especial, nesta terça, logo após o Jornal 10, aqui no Canal 21. Humberto Gentil, tem a cara de São Paulo. É um conhecimento. Quando você quer que algo se torne conhecido, que tenha uma vocação, uma realização social, é importante que seja iniciado. Canal 21, nascia com o Sol em Libra, junto com o Mercúrio, que é o planeta da comunicação, no meio do céu, iluminando para os homens a ideia da busca da justiça, do equilíbrio. Esse canal da cidade de São Paulo nasceu para ser um sucesso. Canal 21, primeiro ano. Tudo o que acontece nos gramados e fora deles, os bastidores, os treinos, o show de bola, os gols e as comemorações. Assim é Jogo Aberto. Uma hora diária sobre futebol e todos os esportes com a equipe do Canal 21. Jogo Aberto, de segunda a sexta, uma da tarde. Jogo Aberto. Jogo Aberto.